A CIDADE NO BRASIL 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 E o sábio vai em memória o meu nome e o meu rio. Nunca me perdi de ti, amaste mais um prazer do que a mim. A dúvida, lembra-se o povo em cada lugar, para o diabo está na tua vida, para tirar meus céus da minha presença. Nunca te arrependeço do teu pecado, e deixo achado as suas frentes, e deixo apresentado de multa tirante de mim. Abastai-nos, servo e fiel. Abastai-nos. Abastai-nos, servo e fiel. Para não adorar a vida certa, o que eu fiz, Senhor, é o pastor e abastai-me. Eu procurava o vencedor, Senhor, me desculpa, Senhor. Sim, tenho te constituído por a malha em minha casa. Porém, você pensado na balança e achado em palma. Abra-se, meus famos. Onde estão as almas que te mantêm evangelizadas? A senhora é grande. Porém, dava-se em feio para o meu filho. Onde está a essência da minha palavra que eu não pregaste? Por que eles deixaram-me falar a verdade? A minha obra tem feio e relaxadamente. Tem deixado o mundo estar na minha casa. E do governo dos homens, tem deixado de rever deles. Tenho ouvido o namor das minhas ouvidas. Que tinha dois que chamaram a mim. Pois estavam felizes, humilhadas e sem forças. Mas tudo, nada me treze para ajudar. Porque o seu filho era pouco. Estavam preocupados com as suas diferenças. Cego e fiel, muito poder do artigo, muito de pobre hoje. Tô vestido de mudar e ter o rei. Tô vestido de vir a minha paz. Tô vestido de ser agulhido. Não! Não! Desgada. Não! 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 Eu conheci as minhas salvações. Eu começarei a ganhar por eles. Porém, eu quiseres ver e continuar. Preferisse ser a mim do mundo do que ser ouvido. Preferisse guardar os preceios do mundo do que ouvir e obedecer a minha palavra. É feliz dos prazeres do mundo, mais que a minha graça e o meu povo Com a oportunidade de te ver, vai te arrepender Usei a palavra de meus problemas para falar em um tiro Mas ainda não me deixe de ouvir, nem me atendou para as minhas intenções Na qual é tarde, vai te arrepender e buscar a minha paz O Deus que me morre, não tem a fazer sua vida dentro de nós Te tomou em suas pernas e mudas pela sua divindade Esquedeste que eu sou meu santo e é de aceitar a seres santo maravilhoso minha paz Tu esque deste de mim e morrou em você de te vergonhar que o meu quer Ababai-nos, o tempo é final Não, 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 não O vocal artes convenha da amada igreja da Santa Igreja para os governos. Estamos ao segundo da última hora, em silêncio assistindo o mundo agonizando. O novo vocal está nas novas pés, disfarçadamente já nos roubou na pés. Ele quer a posse dessa juventude, proverendo os sonhos, falsa liberdade, sexualidade e almas são a sua trás. O vocal é o mais rendido do mundo. O problema é reivindicar as pontes ou a casa dentro de a cabeça. Vamos ver agora qual a importância que essas pessoas têm dado a que declarar. O vocal é o mais rendido do mundo. Eu vou te falar que tu sabia que minha mãe queria que eu fosse aquele menino horrível. Minha mãe eu acho que eu fui lá na hora, comprei o menino um a rato, minha filha, lindo e bonito. Adivinhador, roda essa área, deve ser essa avalancha, a cara da riqueza. E aí, mamãe eu vou te falar, eu vou te dar na casa dentro, mas eu vou te falar, tá bom? É, eu vou te falar. Dá mais cabelo, 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 cabelo. Ei, agora eu vou te ouvir também. Não, a gente tá dizendo isso. Sou eu, a Bíblia. Ah, a Bíblia falando. Então, menina, está cansado de ver que eu tô guardado aqui, ninguém me entrega pra ler. Ninguém me entrega pra ler? Oh, meu Deus, mas deixa eu te falar, amor. Olha, agora, no momento, eu estou muito amostrada. Então, você fica aqui, quietinho, nessa hora de trato de ler aqui, que eu vou fazer uma peça. Eu não quero que ninguém te veja aqui, tá ok? Fica aqui, amadinho, que quem sabe, algum dia, outra hora, quando eu tiver um tempo, eu te leio, tá bom? Fica aqui, amadinho. Fica aqui, amadinho. E aí, o cara é muito bom também. É isso. Quem está falando? Eu sou eu, a Bíblia. É verdade. Eu vim a ser a igreja, porque é muito importante, vocês também é muito importante. Mas, óbvio, isso é muito bonito para ver. Mundo as próprias para organizar. Talvez, talvez, não tivesse nada para fazer a sua mãe. Eu levei com o seu povo, tá bom? Por enquanto, eu vou deixar vocês aqui bem com a batida, quando vocês querem, tá bom? Ah, se o seu povo vim para a igreja, eu devarei vocês também, tá bom? Tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?